Os kamikazes eram pilotos japoneses que realizavam um ataque não convencional contra o inimigo. Ao invés de lançarem suas bombas contra o alvo, se chocavam contra ele, causando muitos danos. Essa tática começou a ser empregada no final da Segunda Guerra Mundial. Os kamikazes são conhecidos no Ocidente como loucos fanáticos que morriam cegamente pelo Imperador, e que essas táticas foram usadas apenas para causar o máximo de dano aos americanos antes de sua eventual derrota. Era uma tática que nasceu apenas do desespero. Se alguém estudar o tema de forma superficial e sem qualquer aprofundamento, irá acreditar nessas ideias. Mas acontece que elas são inválidas e injustas em relação à complicada e intrincada organização e emprego das unidades kamikaze. Os pilotos kamikazes são dos assuntos mais comentados quando se trata da Guerra do Pacífico, e existem muitas informações disponíveis sobre eles na internet. No entanto, muitas delas nem chegam perto de representarem o que foram os kamikazes, e que muitas pessoas simplesmente acreditam nelas. Nesse vídeo, farem uma análise histórica sobre as unidades de ataque especial kamikaze, e quebrarem os seus maiores mitos. Será que eles eram fanáticos que morriam cegamente pelo Imperador? Qualquer piloto japonês que executasse um ataque suicida era um kamikaze? Afinal, quais foram os motivos que levaram os japoneses a adotarem táticas tão radicais? Se gostar do vídeo, deixe o seu like, pois ajuda demais no crescimento do canal. A palavra kamikaze entrou no idioma do ocidente para designar atos suicidas. Principalmente para se referir a qualquer piloto japonês que, durante a Segunda Guerra Mundial, executava um ataque suicida. Mas será que é correto usar o termo dessa forma? Todos os pilotos japoneses que realizavam esse tipo de ataque eram kamikaze? O primeiro ataque suicida conhecido, realizado por um piloto japonês durante a guerra, aconteceu durante o ataque a Pearl Harbor. Durante o ataque às Ilhas Marshall, no dia 1º de fevereiro de 1942, temos outro exemplo, de um G3M tentando colidir contra um USS Enterprise. Desde o início da guerra, existiram casos de japoneses executando ataques de colisão. Mas acontece que as unidades kamikaze nem existiam quando esses ataques aconteceram. Elas surgiram em outubro de 1944, e a primeira missão bem-sucedida foi a sortida do Tenente Seki, no dia 25, que resultou na destruição do porta-avios de escolta USS Sandlow. Mas qual é a diferença entre esses ataques suicidas? Não é tudo igual? Vejamos as palavras de Sakai, provavelmente o piloto japonês mais famoso da guerra, e que presenciou o treinamento das unidades kamikaze. Ele comentou o seguinte em sua biografia, intitulada na edição antiga como Kamikaze Piloto Suicida, na página 171. Na marinha japonesa, existia uma convenção não escrita de que, uma vez que o piloto estivesse com o avião avariado em alto mar, longe de sua base, poderia mergulhar contra o transporte ou navio de guerra inimigo, desde que não tivesse possibilidade de recressar. Não fomos os únicos pilotos que adotaram essa norma. Os americanos, os alemães, os ingleses. Isso sempre aconteceu com todos os homens que voassem e lutassem. Nos dois exemplos anteriores, os pilotos estavam com suas aeronaves gravemente danificadas, e não tinham nenhuma perspectiva de retornar em vivos, completamente diferente da sortida do Tenente Seki. A sua missão era de colidir contra o alvo. Vale lembrar que a obra de Sakai é uma referência nos estudos sobre as batalhas aéreas no Teatro de Operações do Pacífico. O autor, Arthur Jada Barker, formado pela Escola de Estado-Maior do Exército Britânico, e que tem uma vasta contribuição na literatura a respeito da Guerra do Pacífico, comentou o seguinte no seu livro Kamikazes, na página 68. No decorrer das primeiras batalhas aéreas, registraram-se casos de pilotos americanos e japoneses também arremessarem o aparelho por eles dirigido contra objetivos inimigos, uma vez atingido de forma irremediável. O piloto que a isso se dava não comitia ataque suicida no sentido lata da palavra, já que só ia o gesto extremo quando não tinha praticamente qualquer possibilidade de sobreviver. Também houve alguns comunicados, não totalmente autenticados, de pilotos das duas nações que, com aviões em perfeitas condições, mergulharam deliberadamente contra os seus alvos. Mas foram casos isolados de alto sacrifício. Conforme dito pelos dois autores, desde antes do surgimento das unidades Kamikaze, ocorreram alguns exemplos de sacrifício em pró do objetivo. Outro exemplo bem conhecido aconteceu no dia 26 de outubro de 42, durante a Batalha das Ilhas Santa Cruz, quando duas aeronaves, um D3A e um B5N2, colidiram propositalmente contra o USS Hornet. O primeiro atingiu diretamente a sua ilha. O segundo acertou o seu convés, mas deslizou e foi parar na água. Eram pilotos Kamikaze? Não, já que as unidades de ataque especial ainda nem existiam, mas sim atos isolados que foram decisões tomadas pelos próprios pilotos. Vejamos como Barker diferencia esses dois ataques, na mesma página. O ataque Kamikaze organizado era diferente. Nessa operação, o piloto ou toda a tripulação de um avião não incluía no plano de ataque a mais leve possibilidade de sobrevivência. O próprio Sakai argumenta que as ordens dos pilotos Kamikaze eram de voar para a morte. Em qualquer missão, o piloto decolava de sua base sabendo que aiscaria sua própria vida, mas que deveria voltar vivo. Na pior das hipóteses, caso não haja mais oportunidade de retornar, ele executaria um ataque de colisão para causar o máximo de dano ao inimigo. Ele também descreve que o ataque Kamikaze não era isolado, mas se organizado em muito específico, e que os caças de escolta eram parte fundamental dessas operações. Ainda na página 171, ele comenta A Operação Kamikaze, não obstante, representou um plano de campanha elaborado, que utilizava eventualmente aviões especialmente destinados a tais ações. A princípio, entretanto, os aviões que iam mergulhar contra os barcos inimigos o faziam carregados de bombas e escoltados por K-60, cujos pilotos recebiam instrução rigorosa para retornarem à sua base. Sakai também executou uma missão suicida em julho de 1944, e que já falei sobre ela aqui no canal no vídeo que está na descrição, mas por causa da barreira dos Hellcats, eles tiveram que recuar. Ela não foi uma missão Kamikaze por dois motivos. Primeiro, as unidades Kamikaze ainda não existiam, e segundo, os caças de escolta, que não carregavam bombas, também deveriam executar um ataque suicida. As ordens deles eram de voarem para a morte, assim como nas missões de ataque especial. Mas apenas isso não define ser uma missão Kamikaze, já que se tratava de uma missão isolada, improvisada e com características diferentes do que foi o programa Kamikaze. Palavras do próprio Sakai O termo Kamikaze se popularizou bastante após o 11 de setembro, mas ele não deve ser usado para designar qualquer ato suicida. Também existe a ideia de que os Kamikaze foram usados desde o início da guerra, mas apenas no final dela que se tornou uma tática padrão e organizada. Mas essa perspectiva é inválida. Não dá para comparar atos isolados que foram decisões dos próprios pilotos ou pequenas missões isoladas com a complexa e organizada unidade de ataque especial. O segundo mito dessa lista é de que, quando a situação na guerra começou a ficar crítica para os japoneses, eles começaram a executar ataques suicidas deliberados e desesperados a fim de causar o máximo de baixas ao inimigo antes de sua eventual derrota. As pessoas que não se aprofundam no tema e que pretendem encontrar respostas fáceis para perguntas difíceis vão simplesmente resumir as complexas unidades Kamikaze dessa forma, que ela nasceu apenas do puro desespero. Vejamos o que a escritora e jornalista Karen Farrington argumenta em seu livro Vitória no Pacífico, na página 97. O advento dos Kamikaze era um sinal de que o Japão havia desistido da luta. Os japoneses não tinham mais esperança de substituir os aviões derrubados ou pilotos mortos para lutar contra as forças superiores dos aliados. Recusando-se a aceitar o inevitável, os japoneses decidiram adotar a política dos Kamikaze para consumir o restante de seus caças e aviões da maneira mais destrutiva que puderam encontrar. Será que foi realmente isso? A autora descreve que não havia tática nem fim estratégico para o seu uso, mas que era apenas uma forma desesperada de causar danos antes da capitulação. Vamos conferir o que os próprios japoneses têm a dizer sobre os motivos que os levaram a executarem essas táticas. Mas antes de compreendermos o seu uso nas Filipinas, temos que recuar para a Batalha Naval das Marianas, em junho de 44. Nesse confronto, o Japão contava com 9 porta-aviões, contra 15 dos Estados Unidos. Os japoneses tinham disponível mais de 500 aeronaves, quantidade suficiente para causar grandes danos à frota inimiga. Quem sabe afundaram alguns porta-aviões. No entanto, esses pilotos eram em sua maioria novatos. O Japão já havia perdido praticamente todos os seus pilotos experientes em Guadalcanal. Aliado à quase impenetrável barreira dos Hellcats, os danos que os japoneses causaram se resumiram a um único coração danificado. Perderam a maioria de suas aeronaves e 6 porta-aviões foram colocados para fora de ação. Os ataques convencionais já não eram mais eficientes. Além disso, a chance de um piloto novato realizar um ataque convencional contra a frota inimiga, acertar o alvo e retornar vivo era praticamente nula. As antiaéreas americanas, os Hellcats e o fato de serem pilotos novatos no controle dos aviões serviram de justificativa para os japoneses empregarem uma tática mais radical, embora fosse mais eficiente. Não foi algo que surgiu do nada sem qualquer fundamento. Nas Marianas, perderam centenas de aeronaves, e tudo o que fizeram foi danificar um único navio. Okumi Yamasatake, uma das maiores referências no Ocidente para se estudar a guerra na perspectiva japonesa, e que esteve presente no treinamento das unidades kamikaze, comentei em seu livro Zero, Asas Japonesas na Guerra, a ineficiência das táticas convencionais nessa fase da guerra, na página 254. Quando minha força de porta-aviões participou da Batalha de Santa Cruz, que aconteceu em outubro de 1942, nossos pilotos de bombardeiros de mergulho haviam estabelecido e mantido um invejável índice de precisão em seus ataques. Numa operação de bombardeio de nove aviões contra o navio Alvo Setsu, um velho coração de 160 metros de comprimento e 20 de largura, que mantinha uma velocidade evasiva de 16 nós em mar, os nove aviões frequentemente acertavam nove golpes. Exatamente antes da luta nas Marianas, contudo, a mesma formação de nove aviões mergulhando contra o Setsu, raramente acertava mais de um golpe. Não podíamos esperar que nossas tripulações, recém destacadas para os porta-aviões, conseguissem grande perícia de voo e precisão de bombardeio em apenas algumas semanas. Em suma, os métodos convencionais já não eram mais eficientes, e para os japoneses, se eles quisessem ter alguma chance de vencerem a guerra, eles precisariam de um milagre. E em outubro, começaram a colocar em prática os ataques de colisão. Antes disso, muitas surtidas já tinham acontecido, mas eram atos isolados que foram decisões de cada piloto, como comentado anteriormente. Mas em outubro nas Filipinas, os japoneses prepararam uma unidade com apenas uma finalidade, voar para a morte. Foi algo totalmente organizado, que compreendia zeros levemente modificados e caças de escolta. As instruções eram de que o piloto deveria colidir contra os porta-aviões, os alvos mais valiosos. Essas unidades foram chamadas de Vento Divino, em alusão ao tufão que milagrosamente salvou os japoneses da invasão mongol em 1281. Esse tufão milagroso foi chamado de Kamikaze. Foi o nome perfeito para essas unidades, que na visão dos japoneses, era um milagre que eles buscavam. Mas por que trocaram os ataques convencionais por ataques de colisão? Para os japoneses, um caça-zero poderia quebrar mais facilmente a barreira dos Hellkits do que todo um esquadrão de bombardeiros D-4Y e torpedeiros B-6N. Além disso, os ataques convencionais eram praticamente missões sem volta, e dificilmente um piloto novato conseguiria acertar um golpe em um navio americano. Mas um ataque de colisão era muito mais fácil de ser executado do que um bombardeio de mergulho. A sortida do dia 25 de outubro de 1944, executado por apenas 5 zeros e 4 de escolta, foi um tremendo sucesso, e conseguiram afundar o porta-aviões de escolta. Apenas 5 aeronaves fizeram o que 500 não conseguiram nas Marianas. Mas isso não foi um resultado isolado. Nos dias seguintes, a nova tática continuou sendo ousada, causando grandes danos à frota americana. Resultados que os ataques convencionais nem conseguiam chegar perto de alcançar. Até mesmo os comandantes japoneses, como o Almirante Fukudome, que eram inicialmente contra os ataques especiais, compreenderam que eram mais eficientes. Na Batalha do Golfo de Leite, Fukudome, comandante da 2ª Frota Aérea, se recusou a usar essa tática, e enviou 250 aeronaves para atacar a frota inimiga, do jeito convencional. Resultado? De acordo com as fontes japonesas, que provavelmente são imprecisas, apenas 2 cruzadores e 3 destroyers foram danificados. Não chegou nem perto dos danos causados por alguns kamikaze. Sakai comenta o quão terrível era essa estratégia. O custo humano era enorme, mas não podia negar a sua eficiência em combate. Na página 198 de sua biografia, ele comenta. Como piloto de caça, nunca foi inclinado a aprovar as missões suicidas, mas não se podia negar o tremendo impacto do golpe sobre a esquadra americana, ao largo das Filipinas. Sabia igualmente que esse tipo de ação, se apresentava como o único meio de revidar os golpes dos vasos de guerra americanos. No entanto, era uma tática radical, e que não deixa de ser desesperada. O seu uso apenas prova que a guerra já estava perdida. Apesar dos primeiros sucessos, não demorou muito para que os americanos se acostumassem com os kamikaze. Com o tempo, a tática se tornou pouco efetiva. Mas ainda assim, era o melhor método que eles tinham para causar grandes danos. A situação nas Filipinas era crítica, e os japoneses precisavam tomar medidas desesperadas. Mas acima de tudo, os seus motivos foram estratégicos. Uma tática cega que visava apenas causar danos ao inimigo antes da capitulação, isso é apenas um argumento fraco que está longe da realidade. O texto de Farrington não deve ser levado a sério. Eles não executavam esses ataques para enaltecer o suicídio, mas sim porque era a melhor forma de causar danos à frota americana. Não havia nenhuma forma dos japoneses saírem vitoriosos da guerra. Os ataques especiais foram apenas uma rápida ilusão que eles tiveram, principalmente com o sucesso inicial na Batalha do Golfo de Leite. Até o fim da guerra, cerca de 2.500 pilotos kamikaze perderam as suas vidas, e em nenhum momento tiveram próximo de reverter o rumo da guerra. Embora o custo humano fosse muito alto, a nível tático a sua eficiência foi comprovada, se comparada aos ataques convencionais na conjuntura da guerra em 44. Mas a nível estratégico, muitos historiadores ainda questionam a sua utilidade na guerra, tendo em vista que apenas um a cada cinco pilotos conseguiam colidir contra o alvo. Entretanto, podemos ver que a ideia de um Japão que adotou medidas radicais sem qualquer fundamento e apenas por desespero é inválida, e que ignora todo o contexto e fator estratégico que os japoneses analisaram para empregá-los. Provavelmente o mito mais sem sentido era de que os pilotos japoneses, como executavam um voo sem retorno, usavam combustível apenas de ida. As missões kamikaze, pelo menos em conceito, eram essencialmente missões suicidas, mas na verdade, elas se tratavam de operações militares eficientes, organizadas e planejadas. O objetivo desses ataques não era de enaltecer o suicídio, ou mesmo a morte gloriosa, mas sim, uma aplicação de tática coordenada e de um conceito militar estratégico como a última chance do Japão de evitar a derrota final. Ao contrário do que muito se acredita, as missões kamikaze nem sempre eram missões sem volta. No final de 44, temos um cenário onde a maioria dos pilotos japoneses eram inexperientes. A chance de não localizarem a frota inimiga era muito grande. As condições de tempo também poderiam influenciar na missão. Se estivessem péssimas, não conseguiriam realizar o ataque. Uma inquebrável barreira de helquettes também poderiam forçá-los a recuar. Os pilotos kamikaze tinham instruções claras de retornarem à base caso encontrassem essas condições adversas. Os comandantes japoneses não arriscariam seus pilotos em uma tentativa que não teria a menor chance de sucesso. Mas o fator mais comum que os faziam retornar eram os problemas mecânicos, que nessa fase da guerra, aconteceu com bastante frequência. Carregar totalmente a aeronave de combustível permite com que os pilotos que não conseguiram realizar o ataque pudessem retornar para a base a fim de lutar em outro dia. Além disso, também aumentava os danos causados ao atingir um navio. As missões kamikaze tinham todo o procedimento. Primeiro, uma aeronave de reconhecimento deveria avistar os porta-aviões americanos, e então relatar para a base. Em seguida, os pilotos decolavam para sua missão final. Mas algo que acontecia muito, principalmente quando operavam nas Filipinas, era de que a frota simplesmente mudava de lugar. Digamos que os pilotos estão com combustível apenas de ida, e voam por duas horas de sua base até o alvo, mas não encontram a frota. As aeronaves simplesmente cairiam no mar sem ter a chance de lutar. Na visão dos japoneses, seria uma perda inútil de uma valiosa vida e de uma aeronave caríssima. Novamente eu reitero que as missões kamikaze não tinham como objetivo enaltecer o suicídio, nem mesmo a morte gloriosa. Elas eram táticas militares, embora radicais, desesperadas e sem precedentes, já que nenhum manual de guerra defende que o indivíduo deva se sacrificar deliberadamente. Existem situações em que o piloto, marinheiro ou soldado pode não sair vivo de uma determinada situação, e que ele pode se sacrificar para atingir o objetivo. O que marcou as unidades kamikaze foi o uso deliberado do sacrifício em massa como tática de guerra. O combustível só de ida não era algo impossível de se acontecer, mas que não chega nem perto de ser um padrão. Também existiam aqueles pilotos que fingiam problemas mecânicos para retornarem. Eles poderiam ser castigados por sua covardia, mas aqueles que retornavam por motivos que não estavam no seu controle, não aconteciam nada com eles. Eram encorajados a voarem novamente. Mas por que hoje se acredita tanto que eles usavam combustível só de ida? Provavelmente essa ideia teve origem e foi encorajada no ocidente para apoiar a representação de um insensível desrespeito à vida pelos japoneses. Essa foi uma maneira fácil de justificar o emprego dos kamikaze. Uma ideia que está longe da realidade. Os pilotos kamikazes são conhecidos por serem loucos fanáticos que tinham desejo cego e desesperado de morrer pelo imperador. Esse é o maior mito sobre eles, e um argumento muito preguiçoso usado pelo ocidente, que apenas pretende justificar de forma fácil o que foram essas unidades. Antes de compreendermos quais foram as motivações que fizeram os pilotos a se tornarem kamikaze, precisamos primeiro quebrar um paradigma muito difundido. A ideia de que do início ao fim, as unidades de ataque especial permaneceram da mesma forma. Ou seja, argumentando que o piloto kamikaze em outubro de 1944 era o mesmo que o de abril de 1945. Quando o ataque especial estava para ser empregado, um pouco antes da batalha do Golfo de Leite, os comandantes japoneses, sabendo do quão terrível era essa tática, se limitaram apenas a aceitar voluntários. Esses que vieram em grande quantidade, com forte desejo de salvarem sua pátria e suas famílias. Ino Gutirikihei, que esteve presente na formação e treinamento das primeiras unidades nas Filipinas, escreve em seu livro Kamikaze na página 34. Cada um parecia pensar que estavam agora, diante de uma oportunidade de vingar seus companheiros mortos, recentemente na luta encarniçada das Marianas, em Palau, Eyap. Era um entusiasmo que flamejou naturalmente o coração dos jovens. Assim, tínhamos nos assegurado de pilotos para a unidade suicida. Lembrando que ele está falando das primeiras unidades Kamikaze, que entraram em operação nas Filipinas. E quando as primeiras sortidas foram bem-sucedidas, as unidades se encheram de voluntários. Os pilotos ficaram entusiasmados, já que finalmente tinham uma forma de causar danos aos americanos e vingar seus companheiros caídos. Parecia para os aliados que eles estavam apenas praticando suicídio. Mas para os japoneses, isso tinha um propósito. Vejamos as palavras de Sakai em sua biografia na página 199. Não, aquilo não era suicídio. Aqueles homens, jovens e velhos, não morriam em vão. Cada avião que se despedaçava sobre um navio de guerra inimigo, era um golpe desfechado em nome da nossa pátria. Cada bomba conduzida por um kamikaze sob os tanques de combustível de um porta-aviões gigante, liquidava inúmeros inimigos. Evitando que vários aviões bombardeassem e metralhassem o solo. Aqueles homens tinham fé. Acreditavam no Japão. Lutando por ele e entregando a sua própria vida. Consideravam que valia a pena. Uma vida em troca, talvez, de centenas ou mesmo de milhares de outras. E todos os que entregavam a sua vida, na realidade não morriam. Apenas transferiam a sua existência para os que permaneciam. Nesse último trecho, Sakai argumenta que o sacrifício de um kamikaze ao danificar o porta-aviões impedia com que dezenas de aeronaves atacassem as ilhas japonesas. O seu sacrifício estaria salvando muitos civis. Mas por que aceitavam tão facilmente a morte? Para os japoneses, era preferível morrer a ter que se render. E foram muito influenciados pelo Bushido. Que dava a eles um senso de dever para com o Japão. E a aceitação da morte e a honra de fazê-lo. Para um samurai, ele sempre deve estar preparado para morrer. Não era uma questão de bravura ou coragem. Já que os americanos, britânicos e australianos mostraram isso diversas vezes no campo de batalha. Era mais uma questão de mentalidade diferente entre os dois lados. Os aliados não estavam dispostos a morrer tão prontamente. E por causa disso, dificilmente conseguem compreender a psicologia dos pilotos kamikaze. Durante o tempo em que os kamikaze operavam nas Filipinas, e depois em Formosa, que compreende outubro de 44 até início de 45, as unidades eram formadas apenas por voluntários. Ainda havia alguma esperança entre eles de que essas táticas poderiam mudar o rumo da guerra ao seu favor. Mas os ataques não conseguiam impedir o avanço dos americanos. Que avançavam cada vez mais em direção ao Japão. Para enfrentar essa situação, os japoneses tiveram que incrementar os ataques kamikaze. E para isso precisavam de mais pilotos. Dessa forma passaram a recrutá-los. Temos um cenário em que nas Filipinas, e no início de 45, os pilotos kamikaze eram meramente voluntários conscientes. Depois da batalha de Yuo-jima, eles começaram a ser recrutados em massa. Esses novos pilotos não tinham muita escolha sobre o assunto. Se recusassem a se voluntariar, a punição não se limitaria somente a eles, mas também a suas famílias. Que seriam desonradas e condenadas ao ostracismo. Além disso, para aqueles que aceitavam, as suas famílias poderiam ser recompensadas financeiramente. E muitos se motivaram com isso. Muitos pilotos deram a resposta contrária ao que estavam sentindo. Dizendo que iriam se voluntariar de todo o coração e pelo bem da pátria. Mas faziam isso para não desonrarem suas famílias. Tanto que esses novos pilotos não tinham o mesmo entusiasmo das unidades anteriores, que operaram nas Filipinas. Muitos não estavam ali porque queriam. Esse recrutamento em massa que aconteceu apenas nos estágios finais da guerra em 45, é como o ocidente generaliza dizendo que todo o programa kamikaze foi assim. Do início ao fim. Uma pergunta muito comum hoje em dia é a seguinte. Por que os pilotos kamikaze usavam capacete? A pergunta certa se faz era, por que eles não usariam? Eles precisavam de toda a proteção e comunicação possível antes de alcançarem seus alvos. Não era nem de longe um item desnecessário. Existem outros mitos que forçam a ideia de que os japoneses eram apenas fanáticos que não respeitavam a vida. Um deles era de que o piloto era acorrentado ao cockpit e lacrado de modo que não pudesse escapar. Ou que ele era forçado a ficar completamente bêbado durante a missão para não pensar em sobreviver. E que Farrington defende cegamente em seu livro na página 97. Também existe a ideia de que os caças de escota tinham apenas um objetivo. Impedir os pilotos kamikaze de fugirem de suas missões. Ou que o programa kamikaze selecionava apenas os garotos mais doutrinados e facilmente manipuláveis. Que aceitariam cegamente ser um kamikaze. Ideias que não faziam o menor sentido. E que são apenas tentativas do ocidente de justificar o seu emprego na guerra. O programa kamikaze usou muito a ideia da morte gloriosa pelo imperador para motivar os seus pilotos. Mas como podemos ver, eles não entravam nessas unidades para morrerem por ele. Cada piloto era um indivíduo diferente. Com mente, lógica, senso de dever e devoção próprios. Muitos deles nem tinham escolha e foram obrigados a se voluntariarem. Aqueles que estudam o tema de forma superficial. Vão definir os kamikaze apenas como fanáticos. Que tinham o desejo desesperado de morrer pelo imperador. Que desprezavam a vida e que tinham como objetivo enaltecer o suicídio. Mas quando estudamos o tema de forma séria. Nos deparamos com sentimentos de lealdade, sentido de dever, nacionalismo, forte camaradagem. E um impacto inegável no planejamento estratégico dos aliados. Como podemos ver, com base no que foi citado. A imagem de um piloto japonês que morria cegamente pelo imperador não é válida. E as unidades kamikaze não foram empregadas para enaltecer o suicídio. Mas sim por motivos estratégicos. Que tinham como objetivo causar danos aos navios americanos. Essas missões eram extremamente organizadas. Muito específicas e tinham um propósito. E não podem ser comparadas a qualquer ato suicida. Inclusive, havia táticas e formas de executarem a colisão. Não era apenas jogar um avião de qualquer jeito. Elas foram pensadas para causarem o máximo de dano à embarcação. Além de ter como alvo o ponto mais crítico do navio. Eles deveriam executar o modelo de voo da forma que fosse mais difícil dele ser abatido. Existe a ideia de que os kamikaze eram bobres coitados que foram doutrinados para morrer. Eu entendo esses argumentos. O que eu estou dizendo aqui não é uma verdade absoluta. A história como ciência não é feita de verdades. Mas sim de fatos. E que estão sujeitos a interpretações. Meu objetivo aqui não é de fazer vocês acreditarem em um ponto de vista. Mas sim abrem novas perspectivas para pensarem o que foram as unidades kamikaze. Já que muitas das crenças ocidentais sobre elas não são adequadas. Esse vídeo tem apenas o propósito de ser educativo. Mas será que funciona? Resumir todo o complexo programa kamikaze apenas como doutrinação? Estamos tratando de um dos temas mais complexos quando se trata da segunda guerra mundial. E não podemos simplificá-lo da forma que acharmos mais fácil. Encontrar respostas fáceis para perguntas difíceis não vão nos ajudar a entender o que foram as kamikaze. Dizer que eram pessoas que foram doutrinadas para morrerem pelo imperador não conta o que aconteceu. É um argumento muito preguiçoso. Não me entendam errado. Não estou defendendo os kamikaze. Muito menos tendo de justificar o seu emprego na guerra. Também não quero transformá-los em heróis. Eles não são heróis, nem vítimas, nem vilões. Apenas pessoas comuns que queriam salvar o seu país e suas famílias do inimigo. E muitas delas não tinham escolha. E foram obrigados a servirem como kamikaze. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente o que achou e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.